Uma das tendências mais importantes hoje é exatamente usar a rede para poder possibilitar projetos que de outra forma seriam impossíveis. Um exemplo é o DVD Rain Down, que foi feito no Brasil a partir dos shows do Radiohead. O Colaborativismo é uma das tendências mais interessantes de hoje na internet. São muitos os projetos que permitem as pessoas se juntarem, inclusive pessoas que têm o mesmo gosto, para apoiar um projeto que todas acham interessante. Então, por exemplo, trazer uma banda para tocar numa cidade ou no Brasil, que nunca de outra forma poderia vir se não fosse pelo apoio prévio que os fãs dão para aquela banda. A gente descobre o valor necessário para realizar o show, divide esse valor em unidades de 200 reais e vai determinar quantas pessoas precisam para levantar esse valor. O valor mínimo, se a gente não atingir, o show não é realizado, a gente devolve o dinheiro para todo mundo sem nenhuma taxa, nem nada. Mas isso não aconteceu de uma vez. Os 9 shows que a gente se propôs a fazer até agora, os 9 foram confirmados. Se você paga 200 reais pelo ingresso em bolsado, a sua foto entra no mosaico com um quadrado. Algumas pessoas compram 4 ou 5, aí põem 4 ou 5 fotos. E metade desse mosaico pode ser comprado por empresas. O break-even cai e o público pode receber o dinheiro mais rápido. Então as pessoas querem que as marcas se associem, que é uma outra coisa bem diferente desse mundo que a gente vive hoje em dia, que as pessoas não querem essas marcas, essas entradas invasivas que as marcas costumam ter em eventos. Primeira vez em minha vida que nós já fizemos um show que foi, como, crowdfunded. Eu não sabia disso até que eu saí aqui, honestamente. Faz diferença para o artista saber que está tocando para os fãs dele, para pessoas que querem muito ver ele se mobilizar para ele estar ali. Faz diferença para o público nessa sensação de eu fiz isso. No dia do show tem um banner na entrada do Circo Vador, onde ficou o show com o nome de todo mundo. As pessoas se sentem donas do show, então elas se relacionam com aquilo de uma forma bem diferente. A gente tem que parar de ficar sentado e cobrando dos outros que resolvem os nossos problemas, seja o governo ou seja um produtor de show. A gente tem que se envolver com as coisas para realmente a gente ter mudanças efetivas. Hoje muita gente já está acostumada com o botão curtir do Facebook, que está espalhado num monte de sites. Agora imagina se você, toda vez que curtisse alguma coisa, desse um pouquinho de dinheiro para aquele site. Mas essa é a ideia do Flatter, facilitar com que você possa contribuir e fazer doações, micro doações até, para os artistas que você gosta. O problema não é que as pessoas não querem dar dinheiro. O problema é que é muito, muito difícil dar dinheiro para as pessoas. Porque se você quiser dar dinheiro hoje, custa 10 minutos para dar apenas 10 centavos. Então é um grande problema. E o Flatter solta esse problema. E muitas pessoas estão muito felizes porque elas podem finalmente dar dinheiro para as pessoas. O que são os tipos de serviços que são realmente benefícios de você? Muitos deles ainda são blogs. Isso é porque é muito fácil de usar Flatter com blogs. Flatter suporta qualquer tipo de mídia que você quiser adicionar. Então, nós esperamos ir além de só ser para blogs e fotos e assim, que é muito popular agora. O que foi usado para serviços públicos? Porque eu cheguei que, por exemplo, Amnesty International é uma grande entidade que recebe dinheiro. Sim, então, nós estamos trabalhando com algumas organizações que nos ajudam distribuir dinheiro se você quiser dar dinheiro para algumas das grandes organizações também. Mas, mesmo que há muitas pessoas que fazem milhares de euros por mês no Flatter, as pessoas que nós estamos mais felizes, as pessoas que fazem 3 centavos, que nunca mais ganham dinheiro antes, de repente realize que, oh, wow, eu sou um produtor. For real, eu não estou fazendo isso porque é divertido. Quando você contribui para um desses projetos colaborativos, na verdade, você está descobrindo a sua turma. Você está descobrindo as pessoas que também gostam daquilo que você gostou e também estão torcendo para que aquilo dê certo. E, nesse sentido, a ideia de colaborativismo, ela também permite que as pessoas estabeleçam relações, ainda que meio que efêmeras ou passageiras, mas você contribuindo e acreditando num projeto que você acha legal. Eu acho que um grande número de pessoas apoia esses projetos colaborativos mais por isso do que por causa do benefício que ela espera alcançar, por exemplo, no final do projeto. Há essa ideia de só querer se pertencer a algo e gostar dessa ideia de ter uma relação direta com onde essa coisa veio. O mundo é feito desses pequenos nichos. Então, esses pequenos nichos estão se mexendo, e juntos, ou eles realizam coisas nos seus próprios nichos, mas um nicho toca no outro e juntos faz uma outra coisa. A recompensa é a paixão. É só a paixão que vai para isso, e eu chamo isso a paixão de crowd-sourcing. Mesmo que a coisa que você está fazendo não pode funcionar no lugar em que você está, pode haver talvez 100 pessoas ou algum lugar no mundo que gostam, e isso pode ser suficiente. Então, isso evens out tudo. Uma das poucas coisas que são bons com a globalização é a internet. E aí E aí Onde 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 Onde